Calma, mãozinha, o rei do forró brega Bora meu rei, vamos dançar forró Calma, mãozinha, o rei do forró brega Quem gosta de mulher, quem gosta de beijar Quem gosta de curtir, quem gosta de forró Me diz se divertir, levante a mão aí Quem quer beber até cair Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de beijar Quem gosta de curtir, quem gosta de forró Me diz se divertir, levante a mão aí Quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Estou desmatelado, tô rasgando dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Só vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Só vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, 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 bebo sem parar Só vou me divertir e beber pra comemorar Alô, meu amigo produtor, Hermes Dias O homem é bom Calmanzinha, o rei do povo brega Levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de beijar Quem gosta de curtir, quem gosta de forró E de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de beijar Quem gosta de curtir, quem gosta de forró E de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô desmatelado, tô rasgando dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Só vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Só vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Só vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo sem parar Só vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Só vou me divertir e beber pra comemorar Isso é o Calmaozinha, o rei do forró, moleque Vamos dançar forró, galera, que o negócio tá ficando quente Alô, meu parceiro, morinha O homem é cruel, viu? O homem é danado Liga pra mim Pelo menos pra você E não me quer mais E não vamos para a paz Eu vivo em você Liga pra mim É presente não Coração apaixonado Se não for de um espiral Tu não designa Sempre moro em você Eu me ligo mais do que o meu muro Procurando que você ninguém pode me dizer Mota um recado Foi pra eu te esquecer Eu me desespero Ninguém eu tô fredo assim E liga pra mim Esse medo está assim E não me quer mais E não vamos para a paz Quero ouvir de você Não me liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for de um espiral Não me designa Que não morrer Que não me designa E não me designa Que não me designa Se não for de um espiral Se não for de um espiral Manda um recado pra pra eu te esquecer No meu desespero eu me entorpeda assim Não liga pra mim Pelo menos pra você Então me quer mais Que não vai voltar atrás Eu ouvi de você No meu desespero eu me entorpeda assim Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Coração apaixonado Se não for dores privado Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Não liga pra mim Oi 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 E essa vai pra todos os botequeiros Do Brasil Da Bahia E de Minas Gerais Hoje eu vou pro boteque Eu vou Eu vou Lá em casa Do computador Do computador O pau O pau quebro Lá em casa Desta vez Nós dois Desta vez Nós dois separados Música Música Hoje eu vou Hoje eu vou Hoje eu vou Encher a cara O pau quebro Lá em casa Música Desta vez Desta vez Nós dois separados Música Ela já desconfiava Música Eu tava te enganando Música Revirou as minhas coisas Música Minha roupa Minha roupa tá cheirando Música Ligou o computador Música E entrou na internet E entrou na internet Música Revirou o meu notebook O WhatsApp O Facebook E descobriu a piriguete Música Revirou o meu notebook O WhatsApp O Facebook E descobriu a piriguete Música Música Hoje eu vou Pro boteco Eu vou Eu vou Hoje eu vou Encher a cara Música O pau quebro Lá em casa Música Desta vez Nós dois separa Música Hoje eu vou Pro boteco Eu vou Eu vou Hoje eu vou Encher a cara Música O pau quebro Lá em casa Música Desta vez Nós dois separa Música Calmanzinha O rei do forró brega Calmanzinha O rei do forró brega Se bora Música Não sei o que que eu faço sem o seu amor Música Meu bem está sozinho preciso de você Música Por Deus como eu te quero eu não posso te perder Música Eu sinto muito a sua falta Música 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 Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Música Como você pode me dar o seu amor Música Música Está em pedaços Música Volte amor Eu não mereço o seu castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Música Música Volte amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor que mora no meu coração Música Música Pra cantar essa música comigo Chega aí garoto Música Meu amigo Carlos Mãozinha Vamos embora Música Não sei o que eu faço sem o seu amor Meu bem estou sozinho preciso de você Música Eu sinto muito a sua falta Música Muito a sua falta Música Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Música Como você pode me dar o seu amor Música Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaços Está em pedaços Ao vivo Música Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão Música Me volte amor Eu sinto falta dos seus beijos Venho matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nesta solidão É pra dançar hein Música Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Valeu Hermes Um abraço parceiro Calma Pauzinha Sucesso pra você meu patrão Estorado Música 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 Ela é muito linda, ela caiu do céu Ela é puro mel e eu não vou largar Ela arruma a casa, lava a roupa e faz comida E o tempo todo tá pertinho pra me amar Ela arruma a casa, lava a roupa e faz comida E o tempo todo tá prontinho pra me amar Seu segundo na mesa, ela traz meu amor Eu compro chuveiro, ela vem me savoar Ela é fobosa, deita aí, rola na cama Ela jura que me ama, tô pensando em me casar Ela é fobosa, deita aí, rola na cama Ela jura que me ama, tô pensando em me casar Ela me faz um caponeira Ela não pega no meu pé Eu passo a noite na balada Se eu chegar de madrugada Ela é puro mel e eu não vou largar Ela arruma a casa, lava a roupa e faz comida E o tempo todo tá prontinho pra me amar Ela arruma a casa, lava a roupa e faz comida E o tempo todo tá prontinho pra me amar Seu segundo na mesa, ela traz meu amor Seu bambu chuveiro, ela vem me savoar Ela é fobosa, deita aí, rola na cama Ela jura que me ama, tô pensando em me casar Ela é fobosa, deita aí, rola na cama Ela jura que me ama, tô pensando em me casar Ela me faz um caponeira Ela não pega no meu pé Eu passo a noite na balada Se eu chegar de madrugada Ela quer fazer uma conversa Ela faz um caponeira Ela não pega no meu pé Eu passo a noite na balada Se eu chegar de madrugada Ela quer fazer uma conversa Ela é fobosa, que você tem um caponeira Ela é fobosa, que você tem um caponeira É todo mundo, é todo mundo no pique Segura só, senhor Fui convidado pra tocar o chote, lá pra banda do norte, mas que forró animado Fui convidado pra tocar o chote, lá pra banda do norte, mas que forró animado Era daquele que dançava no escurinho colado, bem coladinho, só dava nego suado Era daquele que faz poeira no chão, tem gente passando a mão, todo mundo assim, ó Gente dançando no fim, gente dançando de lado, todo mundo tá dançando a César Lopes, seu suplado Gente dançando no fim, gente dançando de lado, todo mundo tá dançando a César Lopes, seu suplado Fui convidado pra tocar o chote, lá pra banda do norte, mas que forró animado Fui convidado pra tocar o chote, lá pra banda do norte, mas que forró animado Era daquele que dançava no escurinho colado, bem coladinho, só dava nego suado Era daquele que faz poeira no chão, tem gente passando a mão, segura só Aê, só fora Todo mundo, todo mundo no fim Segura só Fui convidado pra tocar o chote, lá pra banda do norte, mas que forró animado Fui convidado pra tocar o chote, lá pra banda do norte, mas que forró animado Era daquele que dançava no escurinho, colado, bem coladinho, só dava nego suado Era daquele que faz poeira no chão, tem gente passando a mão, todo mundo assim Gente dançando de frente, gente dançando de lado Todo mundo tá dançando a César Lopes, seu suplado Gente dançando de frente, gente dançando de lado Todo mundo treina a César Lopes Fui convidado pra tocar o chote, lá pra banda do norte, mas que forró animado Fui convidado pra tocar o chote, lá pra banda do norte, mas que forró animado Era daquele que dançava no escurinho, colado, bem coladinho, só dava nego suado Era daquele que faz poeira no chão, tem gente passando a mão, segura só Alô, Reginaldo Neto, segura só, aí, dois pra lá e dois pra cá Deu umas horas, bicho E esta música é especial ao grande amor da minha vida Quando fico longe de você, faz a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você, fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de massinho, faz um carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Silene, linda, você tem um jeito bom Silene, eu vim aqui pra te dizer Que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer Que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer Que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer Que sou apaixonado por você Quando fico longe de você, faz a saudade com vontade de te ver Quando estou perto de você, quando estou perto de você Quando estou perto de você, fico te olhando sem coragem pra dizer Quando você chega de massinho, faz um carinho que me faz perder o tom Sou louco pelo mel da sua boca Silene, linda, você tem um jeito bom Silene, eu vim aqui pra te dizer Que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer Que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer Que sou apaixonado por você Silene, eu vim aqui pra te dizer Silene, eu vim aqui pra te dizer Que sou apaixonado por você Vem, boração, foneiro, puxa o fone, é o banheiro do forró, ao vivo, valeu! Suígo do forró, falando de amor Toda vez que você diz que vai embora, eu não consigo me controlar Do jeito finge que tá tudo bem, só pra você não me ver chorar Dizem que o homem não chora por amor, mas estou a ponto de me suicidar Vem me amar, vem me amar, eu estou a ponto de me suicidar Vem me amar, vem me amar, vem me amar, eu estou a ponto de me suicidar Suígo do forró, no coração da Bahia Toda vez que você diz que vai embora, eu não consigo me controlar Do jeito finge que tá tudo bem, só pra você não me ver chorar Dizem que o homem não chora por amor, mas estou a ponto de me suicidar Vem me amar, vem me amar, vem me amar, eu estou a ponto de me suicidar Dizem que o homem não chora por amor, por amor Mas estou a ponto de me suicidar Vem me amar, vem me amar, vem me amar, eu estou a ponto de me suicidar Vem me amar, vem me amar, vem me amar, eu estou a ponto de me suicidar Vem me amar, vem me amar, eu estou a ponto de me suicidar Vem me amar, vem me amar, eu estou a ponto de me suicidar Legenda por Sônia Ruberti 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 Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora E essa vai pra florzinha do meu coração Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Música 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 Mas raparegueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Mas tem orgulho do que eu Só papai Só papai Só papai Música 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 Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que tenho que pagar Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que tenho que pagar Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios, esse meu olhar Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios, esse teu olhar Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei Tenho que pagar Sinto uma paixão proibida E não sei como evitar Esse sentimento é um castigo Sei que errei Tenho que pagar Só quis viver uma aventura Só quis viver uma aventura Juro não quis me apaixonar Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios Teus lábios macios, esse teu olhar Mas não consigo esquecer teus beijos Teus lábios macios, esse teu olhar Estou sofrendo E quero o rumo da vida mudar Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Sei que és comprometida Mas ao seu lado eu quero ficar Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui A tarde que finda Ela vai partir pra longe daqui A tarde que finda Há uns desperdícios com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos Ficando nos meus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos Ficando nos meus Quando o ônibus subir na estrada Abrilas vão rolar Os olhos teus E olhando a paisagem Vem me vai pensando Botinhas molhando O rostinho seu Há uns desperdícios com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos Ficando nos meus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos Ficando nos meus Quando o ônibus Sumir na estrada E lágrimas vão rolar E lágrimas vão rolar E lágrimas vão rolar E os olhos ver E olhando a paisagem Vem me vai pensando Botinhas molhando O rostinho seu O rostinho seu O rostinho seu O rostinho seu Tudo ficou mais difícil de entender Quando você me pediu pra te esquecer Tentei encontrar outra paixão Mas pro meu coração Só existe você Eu quero te amar Eu quero ficar Só você e eu Nós vamos se amar E eu vou falar Valeu Banda Asas Morenas Volume 5 Vou ficar feliz se isso acontecer Prometo não fazer você sofrer Te dou o meu carinho Te dou o meu carinho A minha mão Até o meu coração A dona é você Eu quero te amar Eu quero te amar Só você e eu Nós vamos se amar E eu vou falar Valeu Valeu Eu quero te amar Valeu Eu quero te amar Valeu 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 Eu quero te amar E eu vou falar Meu amor, valeu Eu quero mais você e eu Meu amor, valeu Eu quero mais você e eu Ela é difícil de amar Minha razão pra chorar Meu sofrimento Ela é favo de mel Meu pedacinho de céu Meu pensamento Paixão que nunca vivi Amor que nunca esqueci E não morreu Ela chegou como um vento No final da noite Marcou minha vida Me pegou de açude Deixou no meu corpo As marcas do amor Ela foi meu sonho lindo Foi especial Foi minha fantasia De um caso real Foi a minha vida Que o vento levou E hoje quem chora E hoje quem chora sou eu Quem a deseja sou eu Quem passa as noites acordado Sem sono sou eu Ave ferida sou eu Barco perdido sou eu O homem que te deu a vida Sou eu Sou eu Coisa em meu coração Mas tudo que eu vou Ainda sou eu Ainda estou Come a liga Música Ela é difícil de amar, minha razão pra chorar, meu sofrimento. Ela é fábio de mel, meu pedacinho de céu, meu pensamento. Música Paixão que nunca vivi, amor que nunca esqueci, e não morreu. Ela chegou como o vento no final da noite, marcou minha vida, me pegou de açude, deixou no meu corpo as marcas do amor. Música Ela foi meu sonho lindo, foi especial, foi minha fantasia de um caso real, foi a minha vida que o vento levou. Música E hoje quem chora sou eu, quem a deseja sou eu, quem passa as noites acordado sem sono sou eu. Música Ave ferida sou eu, barco perdido sou eu, o homem que te deu a vida sou eu, sou eu. Música E hoje quem chora sou eu, quem a deseja sou eu, quem passa as noites acordado sem sono sou eu. Música Ave ferida sou eu, barco perdido sou eu, o homem que te deu a vida sou eu. Música Música